Quero aqui também tratar sobre a pauta de autonomia do Banco Central. Nós estamos em plena pandemia, um governo extremamente desorganizado, um governo irresponsável, um governo que não se preocupou, não tem empatia pelo seu povo, pelo povo brasileiro, não garantiu no momento correto os acordos comerciais com as farmacêuticas, porque, de fato, ele é um negacionista, e agora ele traz essa pauta no momento mais difícil da vida do povo brasileiro. A pauta correta para esse início de ano legislativo deve ser imediatamente um programa e os acordos comerciais para garantir a vacinação para todos e todas. Estamos aí vivendo a dificuldade de aprovação da Sputnik V pela nossa agência reguladora, que garantia aí mais uma vacina para atender o nosso povo. Ao mesmo tempo, nós temos uma enorme dificuldade, porque o povo brasileiro, mais de 68 milhões de brasileiros e brasileiras, que receberam até dezembro um auxílio emergencial e agora não há nenhum planejamento. Já se passaram quase 40 dias e não há nenhuma sinalização da Casa do Povo Brasileiro para garantir esse apoio tão importante para o nosso povo, que se encontra desempregado, fruto de erros na política econômica, que o governo do Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes insiste em aprofundar uma política regressiva e uma busca de uma austeridade fiscal inancansável, porque, de fato, o remédio sempre é o mesmo fazer cortes nas políticas sociais, nos direitos dos trabalhadores, nos direitos previdenciários. Portanto, essa pauta tem que ser retirada do plenário. Será uma vergonha para esse parlamento dar aval e garantir urgência na tramitação desse PLP. Quero aqui fazer um apelo aos colegas. Precisamos fazer uma inversão de pauta, colocar o projeto de renda básica, universal, de auxílio financeiro, de Bolsa Família ampliada, para atender o nosso povo, como também exigir do governo a imediata negociação da compra das vacinas, tão necessário para salvar vidas e para também retomar as atividades econômicas no nosso país. Então, aqui, presidente, eu quero manifestar radicalmente o contrário. Um projeto que tira a soberania nacional não debate a política de geração de oportunidades, de emprego e de investimentos do Estado brasileiro, que é um instrumento forte para a retomada da economia e na geração de emprego e renda. Por isso, a autonomia do Banco Central é uma vergonha, uma pauta que não deveria estar colocada nesse momento na vida do Parlamento brasileiro.